Fala galera, filhos meus, contigo aqui, falo dentro dessa vez, parabéns pra vocês, muito divertido de Nexus Clan Essa série que vocês amam pra crampar, então já vai deixando aí o seu beijo, like gente, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela agora, qualquer coisa tá também na descrição É só você passar aí, dar uma olhada, me seguir e tal, pom, 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 e me seguir e pronto gente E olha só, hoje viemos aqui porque hoje mudou bastante coisa gente, porque a gente conseguiu algumas coisas novas Tipo uma base e também agora, calma, desculpa, agora a gente tem o nosso clã de volta, que no caso é o Batateiros Então caso você queira entrar, entra aqui no servidor e se eu estiver online por acaso, você fala pra mim Ô Nito, deixa eu entrar no seu clã, eu vou falar, opa, pode entrar, claro, pode entrar, senhora E aí eu vou convidar você e você vai poder entrar de Boex, inclusive, olha só, vou até perguntar aqui E aí gente, alguém quer entrar, calma aí, entrar no meu clã? Calma aí, deixa eu perguntar Vai que alguém quer né, geralmente sempre tem, e eu não sei porque, mas o spawn hoje tá meio bugadinho gente, sei lá Deve ser algum erro de servidor, ó, ó, já tem gente já, vamos lá, vamos barra clã, é, convidar E aí a gente dá, ó, dá o nome do cara, beleza, ó, meu Deus do céu, já tá recrutando vocês já gente Flame, calma, Flame, tal, tal, beleza Recrutei mais um, ó gente, já recrutamos dois Ah, eu, aí tem o Ikaio também, olha só, vocês tão pedindo pra caramba gente, então vamos lá Beleza, já recrutei três, então amanhã se você estiver aqui, eu vou poder recrutar vocês Aí você vai ser muito legal, porque já entrou três pessoas no nosso clã, só agora E meu Deus do céu, que legal gente Agora vocês são do clã dos patateiros, muito top, muito top E, gente, olha só, agora a gente tem uma base, só que, é, tipo assim, aí você pensa Ah, Nitro, é que nem aquela antiga base lá, que é uma base ruim, uma base que não é muito boa, tal, que não é ótima, assim Mas, não gente, dessa vez é uma base top, que a gente encontrou por aqui E vai ser uma coisa muito legal eu mostrar pra vocês, porque não foi o que fiz, foi um escrito Então, meio que vai ser legal aí embaixo, ó, pera aí Olha só, barra, homelist, e aí vai aparecer aqui, é, as barra, os lugares que a gente pode ir, né Que no caso é esse base uso Eu vou só mostrar aqui pra você, a situação da minha base antiga Ela tava assim, tá ligado? Ela tava tão linda antes, só que os caras veio aqui, destruiu, quebrou o nexo, fizeram tudo, tá ligado? Não bastava só quebrar o nexo, veio aqui e quebrou tudo, pelo amor de Deus, gente Tô bem triste, na verdade, né, mas tudo bem Olha só, deixa eu dar barra list, e, é, eu vou dar barra base uso aqui Beleza, aqui é o lugar onde fica a nossa base, gente Olha só, que legal que é a nossa base, gente Na moral, muito top, ela é toda feita de obsidian É, eu tenho que marcar o spawn pra cá, porque é aqui que é o spawn E no caso, eu não sei se foi ele que fez ou se ele encontrou Mas mesmo assim, é muito top e a gente pode fazer várias coisas muito legais Que vão servir bastante, ó, eu acho pelo menos, né E também dá pra gente subir aqui em cima e ver E aí você pensa, ah, Nitor, deve ser uma coordenada mó perto Não, 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 não Não, gente, é muito longe e é um lugar muito, 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 muito longe É, é que na verdade o pessoal tá pedindo pra dar TV pra cá Deixa eu falar, gente É uma base Calma, eu vou aceitar, vou aceitar, vai Eu vou aceitar o pessoal aqui Aceitei, 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 pronto Eu trouxe o pessoal pra cá Porque ela é meio que uma base provisória Mas eu acho que ela vai servir por enquanto, tá ligado? E é uma base, tipo, totalmente, 100% segura Porque, pelo amor de Deus, se isso daqui não for segura Eu não sei o que que é seguro Gente, na realzinha, na realzinha, gente Tá muito top E eu vou até fazer o seguinte, olha só Barra, clã, recruta, recrutador Vou botar esse Ikaio aqui Que ele é, é, Breckman aqui, né Olha só, é o VIP Breckman aqui Que você pode comprar seu VIP Pra entrar aqui e jogar com nós Porque por enquanto, infelizmente, é só VIP Que pode entrar aqui pra jogar com nós Mas, mais pra frente A gente vai poder colocar, é, normal, tá ligado? Ó, só pra você ter uma noção De quão longe, é, de quão longe é o lugar, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês, olha só Se a gente vir por aqui Olha o que acontece Calma aí Mais ou menos por aqui Saca só Calma É, deixa eu mostrar Eles estão perguntando se eu já coloquei o Nex Ainda não Tá, é, deixa eu andar um pouquinho pra cá Pra mostrar pra vocês, olha só Se a gente gostar um pouquinho Um pouquinho longe assim Mais ou menos Calma, deixa eu lembrar Pra que direção que é Ah Eu acho que é pra cá A gente leva um dano Só que por algum motivo Não tá levando Ai, assim aqui Aqui mesmo Só pra você ter uma noção De quão longe é o lugar Se a gente vem um pouquinho pra cá É Você Ou o Edu tá pegando traidores Para destruir o Nexus Faz testes e perguntas Ah, tá Eu, 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 eu vou fazer teste Não tem como fazer teste com o pessoal É, então alguém quer E sei lá Se acontecer alguma coisa pra traidor Aí eu não, aí eu não sei, né gente Aí eu não posso fazer nada Mas tudo bem Ah Olha só É muito legal Porque é longe Olha isso Tem umas pedras Que eu nem sei O Guiguel O John de que é esse negócio aqui Tem gente também, gente Falando Que essa base aqui Era uma base antiga do Afrin Eu não tenho muita certeza disso não Mas Se o pessoal tá falando, né Eu não posso fazer nada E Meu Deus do céu Que legal Quando tem o Nexus Os caras conseguem quebrar Com a picareta Não sei Tá Vamos voar Vamos dar base Qual, gente Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu queria fazer nessa base Tá ligado Como vocês podem perceber É uma base grande Ela tem mais extensões É Por aqui Se eu não me engano É por aqui, certo É muito longe De qualquer coisa A gente pode entrar em outro lugar também Olha só É Outro Ah, outro pediu pra ver a minha base Tá doido Minha base Não pode, gente É Ah, deixa eu ver aqui Então Olha só Se a gente dá Barra loja Certo Se a gente dá barra loja aqui E vir mob spawner É bom Comprar esse negócio aqui Pra gente fazer uma farm Pra gente começar a vender Só que a gente tem que tentar ver A O mob spawner Melhor Tá do O mais top de todas Olha só Tem de ender Tem de Ovelha Tem de zumbi Tem de iron golem Tem de blaze Tem de Aranha da caverna Tá ligado Tem pig zombie Ah Tem várias aqui Ó O que eu acho melhor aqui É o pig zombie E o iron golem Mas tem um problema Ó Saca só O preço de compra do iron golem É 2 milhões E tipo assim É A gente tem 229 E 229 mil Pra 2 milhões Falta só um pouquinho Né, gente Falta tipo quase 1 milhão E 800 por aí Mais ou menos isso Tá E Esse daqui do pig zombie Falta 200 e 270 Se eu me engano Pra gente conseguir Esse preço E vai demorar um pouquinho É mais do que o dobro Do nosso preço Então Acho que a melhor opção É outras Olha só De blaze Eu acho que não é muito bom Porque Se eu não me engano Não dá pra vender Itens de blaze Olha Deixa eu dar uma olhada por aqui Não, não dá pra vender Tá vendo Olha só Só dá pra comprar Pode blaze Então Não é bom Não é uma opção Muito bolada Pra gente pegar Enderman É 500 mil Deixa eu ver se enderman Dá pra vender Porque eu não tenho nem noção Se dá pra fazer isso ou não Tá Acho que dá pra vender Não Não dá pra vender Olha Nem dá pra vender isso Então Esse daqui Também não vale muito a pena Ovelha Eu acho que não dá pra vender Entenda ovelha Porque Não dá pra vender Entenda ovelha Certeza Certeza Gente Não tem que falar Não dá Galinha eu sei que dá Galinha eu tô ligado que dá Porque Se eu não me engano Se a gente voltar aqui E tem uma pena aqui Que vende por 4 E 4 Eu acho que é bastante Mas tem um problema Gente Tem alguns mobs Que é preciso O player matar Isso daí não é bom Por quê? Porque A gente tem que ir lá E depois matar E tipo Meio que Isso daí demora Mais tempo Do que a gente Deixar a sua farm Lá rolando E só ficar parado Tá ligado E demorar muito mais tempo E Esse daqui da aranha Ela é boa Ela custa 5 De venda Mas A gente tem que matar Com a espada Então Eu acho que não vale muito a pena A gente fazer isso Tá Então os melhores Por enquanto É o da galinha O melhor Mas Provisoriamente Olha só Vamos ver aqui Pig zombie É o melhor Acho que é um dos melhores De todos também Creeper 60 mil Será que dá pra vender Podblaze? É Eu não sei Acho que não faz muito sentido Ah Dá 5 Eu acho que os melhores Que eu tenho até agora É o pod É o Creeper E A ship Não, não Quer dizer A galinha Tem esqueleto Esqueleto Se eu não me engano Dá pra vender Bonny mil Eu acho Pelo menos É pelo menos eu acho Eu tenho certeza Mas Eu espero que sim Esqueleto Dá pra vender Dá pra vender É Ah O osso Por 2 Ah Não Aí não vale Eu vou vender por 2 O osso Aí não tem Não tem bom Não tem bom Não Então O melhor até agora É o creeper E É A galinha Deixa eu ver aqui Chicken Com a vaca Vaca Quanto que? 60 mil 60 mil A gente pode comprar Em torno de 2 Se eu não me engano Tá 60 mil E por 3 Que no caso É o O couro Da ovelha Quer dizer Da ovelha Não Casa da vaca Certo Então O melhor até agora Na minha opinião É O creeper Então eu vou comprar o creeper E vou comprar Então Aqui o outro eu não vou comprar Vou comprar só o do creeper Por enquanto Porque eu tenho medo De ficar gastando aqui E aí vocês chegarem no comentário E falarem Ah Nitro Eu acho que isso daqui é o melhor E aí eu tenho gastado a toa Então Eu vou deixar pra vocês No comentário Falarem Qual que é o melhor Tá ligado Qual daqueles lá Vocês acham Que é a melhor coisa Pra gente farmar Porque se a gente começar a vender Aquilo lá em massa A gente vai ganhar muito dinheiro E sem trabalho Isso não é muito bom Porque ficar vendendo minério É muito chato Ficar vendendo as coisas É muito chato Isso não é muito ruim Ah Nitro você já descobriu Que atacou você? Ah Não Será que essa pessoa sabe? Quem será que é? Como o Master tem tanto E gente Eu tô com medo Calma O que será que é? Quem quebrou o Nexus? Eu não sei Pera Esse cara aqui JPPVP Perguntou Falou Nitro você já Calma aí Responde Calma aí Será que tem alguém? Eu não tenho certeza Mas tudo bem Eu não tenho certeza Se esse cara sabe Tomara que sim Cadu Você está recrutando? Sim O cara Eu tô recrutando sim O cara tá perguntando Você tá recrutando rapaz O meu 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 clã Se não me engano Tem muito pouca pessoa Saca só Tem quatro É quatro Por enquanto Tá ligado Ai meu Deus do céu Será que é melhor recrutar ele? Só que ele tava pedindo muito Será que ele não é o espião Dedo como os caras Tavam falando? Porque o pessoal Tava falando Aí né Que o Edu Tá querendo recrutar gente Pra espionar Nexus das pessoas E eu não sei Se isso é muito bom Eu não vou querer não Eu não vou entrar lá não Mas nem lascando Que eu vou entrar Nesse Nesse papo furado aí Ou seja o cara me prove Rapaz Ai meu Deus do céu Mas eu não vou ficar Interrogando todo mundo Tá gente Só pra avisar Porque pelo amor de Deus É muito chato Inclusive Esses dias aqui Não não tá não Porque esses dias Tava o nosso clã aqui Em acho que a oitava posição Aqui dos melhores Top 10 clã Mas não tá mais Tá ligado Tava só antes mesmo Fazer o que né Tem que fazer É ninguém falou ainda não Quem que foi E a gente tá quase no top 10 aqui Tá 300 mil aqui A gente tava com 200 e pouco É tá quase né gente Falta até que um pouquinho Tá Eu tenho que pensar em algumas ideias Ai caramba Não é spawn pra spawn não Não é spawn pra spawn não Pera Barra homelist A gente tem que pensar certinho Aonde a gente vai colocar É Esse Esse mob spawner aqui né Que no caso é de creeper E é muito bom A gente tem que pensar também na altura Se eu não me engano É Deve precisar de uns 50 30 blocos Pra É Ele cair E levar dano E morrer né gente Automaticamente E eu espero Que funcione muito bem o sistema Tipo De eu colocar Vamos supor É Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou Colocar Pra um lado Que não tá acabando o mundo Eu acho que pra cá não tá acabando o mundo Certo Se a gente colocar Um pouquinho pra lá E fazer a farm Caindo aqui Fazer uma extensão dessa base Pra lá Caindo creeper E aí vai É Vou colocar tipo Funil embaixo Fazer várias coisas Que aí sim Vai dar muito dinheiro Que inclusive Eu não sei se você percebeu Eu até esqueci de mostrar pra vocês Mas Vamos ver se vocês adivinham Quem que é o cara mais rico daqui É Sim É o Michael Tá ligado E ele tem 1 milhão e 94 Pra gente conseguir isso aqui Tá Tá meio complicado Tá gente Vai ser Um pouquinho difícil Só um pouquinho O cara Oxe Nitro É Não tem nada a ver Se você perdeu o que Eu não sei o que tá acontecendo Mas tudo bem É Deixa eu pensar O que que eles tão falando Eu não tenho certeza Deixa quieto Eu nem envolvi Eu nem envolvi esse negócio aí Porque Eu não tenho certeza Do que eles tão falando E eu tenho que tomar cuidado Gente Porque Antes eu tava pulando assim Sem precoção Eu tava assim Desse jeito aqui E os cara matava eu E eu tava com medo Agora que eu lembrei Porque quando a gente morre É perigoso a gente dopar As coordenadas E eu tinha esquecido Totalmente disso As coordenadas da nossa base E Isso é muito perigoso Então tem que evitar Ao máximo de morrer Inclusive daqui uns dias Eu vou receber um novo VIP Eu acho que Dia 10 Eu acho É O do Nexus Tá ligado E Vai ser uma coisa muito melhor Porque antes É No caso agora A gente Tá tendo que usar Essa armadura aqui de couro Que Tá ligado Não é muito boa não Tipo nem um Pokémon Tá ligado E aí quando A gente tiver O kit Especial De mestre Vai vir umas coisas Eu espero que seja muito legal Espero que seja uma coisa muito boa É Com o botão direito Para ver os itens Interessante Deixa eu ver o que vai vir Vai vir tudo P4 Vai vir É Espadas Coisas tudo É Ficisa 4 Força 4 Tudo 4 Tudo 4 E Vai ser uma coisa muito boa Então quem sabe A gente tirou outro BVB Os povos da Breckman Mas Isso vai ficando Para o próximo episódio Porque Agora A gente vai tentar Decorar nossa base A gente vai tentar Deixar nossa base Mais forte Eu Provavelmente Eu vou fazer Uma Spawner E vai ser uma coisa muito louca Porque vai dar muito dinheiro E eu espero que dê tipo Um milhão de dinheiro Porque pelo amor de Deus Eu sou ganancioso Aqui no Nexus Clã Para ser o cara mais rico Vou passar o Michael Prometo Promessa aqui com uma hora Eu vou passar o milhão Eu vou tentar Tá gente Eu não tenho certeza Eu tenho uma ideia Gente Que tal de fazer uma promessa Olha só Se eu chegar A um milhão Até Vamos ver Se eu chegar A um milhão de coins Até o dia Deixa eu ver A gente tá no dia 7 Ou dia 6 É Acho que é dia Dia 7 É dia 7 Se eu chegar A 10 A um milhão Não 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 Milhão não É 700 mil Não 800 800 vai 800 mil Até Até O dia 10 O dia 10 Do Nexus Vocês Vão se inscrever no canal E vão compartilhar pros amigos Beleza Na verdade Se der Já faz isso agora Que eu vou ficar muito feliz Olha só Se a gente chegar a isso Eu quero que vocês deixem Muito like aí Beleza Deixa todo o like no vídeo Deixa todo o like no vídeo Eu não sei gente Ai meu Deus do céu Mas pessoal Olha só Caso você gostar desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com seus amigos Um que te abraço Valeu Falou E tchau Fui